E aí mano, estamos indo pra mais um dia de rolê Um negócio muito difícil de usar Eu estou usando esse trombolho aqui Que é pra ele deixar a câmera estável Vocês estão vendo, então tipo assim, vou virar pra jogando agora Olha que curva bonita Olha que filmagem estável É uma merda porque quando eu vou virar a câmera necessariamente não vai Mas é que não Ela só demora um pouquinho Demora mas chega Chegou, parou Mas não, ela erra, as vezes ela erra, eu não entendo porque ela erra Nossa, o serviço daí se fodeu Não tem como chegar no lugar, sozinho Você está Paranauê Paranauê Está tendo café de dia dos pais É verdade, dia dos pais galera A gente está aqui em Los Angeles Manda uma mensagem pro seu pai amor Pai, te amo Você quer mandar pro seu? Vira pra você Oi pai, saudades de você Se meu pai estiver vendo Você não está entendendo nada A gente está indo pro Grift Park Está de Los Angeles inteira e Hollywood Sign É, então, amém Não? Ela chegou agora em Los Angeles E está ainda muito emocionada com a Los Angeles Sign E é muito frustrante Eu quero muito olhar, gente A gente vem pra cá Quando a gente vem pra esses eventos A gente não tem tempo de passear Ninguém faz nada Ninguém toma banho Ninguém come Só fica jogador Overwatch Overwatch é o que há Então a gente está indo pro Observatório Grift E tem ele no GTA Vocês devem conhecer ele no GTA So bonito Eu sei onde tem a melhor vista do Grift Olha Mas isso é uma sensação muito engraçada Porque eles chegam nos lugares Eles conhecem cada predinho por causa do GTA Isso é muito engraçado Isso é muito insano Eu tava com a Nilce A gente tava no Pier de Santa Monica E eu sabia onde ficava a escada pra descer E eu nunca fui naquele lugar Então vamos pro Águas Se liguem a felicidade da pessoa Vendo pela primeira vez o Letreiro de Hollywood Gente, eu vi tudo bem Olha o mapa Não dá pra ver Que da hora Vocês estão vendo aquele pontinho branco lá na frente Mãe, é muito legal Eu não sei a velocidade E eu consigo enxergar Hollywood Sério Anos e anos Gente, que da hora É muito legal, amor Eu tô muito feliz Nem parecia que eu tava em Hollywood Agora que eu tô Vamos comer agora Porque a gente veio tomar Os americanos tem uma frase Que eles têm Tudo sempre acaba no Dennis E a gente veio no Dennis No nosso caso tudo começou no Dennis Temos aí uma pessoa com bastante dúvidas Do que vai comer O que você acha do Dennis por enquanto? Ele é incrível O Dennis é uma delícia Tomamos café aqui no Dennis E olha quem chegou aqui Direto do Canadá Que lindo Que felicidade Feliz A gente se fala todo dia Agora a gente se venda também É, mas foda-se E é realmente engraçado que foda-se Sei lá Pô faz um monte de tempo Uma saudade Não, caguei Mas tá legal Mas tem contato físico agora É uma coisa que a gente tá Pode abraçar ali Muito legal O funk tá lavando a mão Ele é o funk Eu sou o funk O funk tá aqui Eu errei Olha, você viu como o funk manipula isso aqui fácil E eu sofro Deixa eu tentar Acho que eu sou boa nisso Agora Opa 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 Aí E agora a gente tem que encontrar com o Castanha com a Ju e com o Damiano Delícia de saudades Eu tava lá na casa do Maid e do banheiro dele dá pra ver o Hollywood sign Puta, olha que moral Ou seja, quando você tá lá soltando um barro Você tá soltando um barro? Você olha pela janela e consegue ver o Hollywood sai Viu meu, olha o parque é muito legal Olha, isso aqui é muito GTA Quantas pessoas já atropelou aqui, nesse lugar? De moto ali, naquela rampinha ali Aquelas pessoas caminhando, eu sei se vai atropelar Eu atropelei várias pessoas lá com um mochilão, tá ligado? É, os escaladores, sei lá Tem umas pessoas andando ali embaixo, é muito estilo lá mano É, olha ali, olha aquela mochilinha ali Tem muito de moto por aqui Amor, eu só acho que você poderia fotografar, porque eu vou só filmar Tá bom Não, porque você vai pegar aqui Mas você vai fotografar com o que? Você só vai Ai meu deus Fala ai manos, todos aqui no Griffith Observatory Que legal, olha essa vista Então eu acho que eu já andei pra minha vida inteira Olha lá que te senta um pouco, você recupera Viado Então vai amor, tira de velocidade, vai Não tava filmando, você tá correndo de boba Puta, o braço tá doendo Segura essa por aqui a porra Não, vamo ai Aqui ó BUM Vai dar o que porra? Porra a vista é bonitassa, hein Vai controlar o... É bonito É bonito pra caralho Já são as 6 horas caminhando que soa 5 minutos Pera de aumentar Eu tô gravando tonta A gente vai aumentar no edição Não tem como fazer isso Agora eu já caí várias vezes daqui Normalmente o personagem morre Muito bom, deixa eu avisar agora Pra vocês pararem aqui Quem já viu o sinal de free wi-fi, estamos procurando a free wi-fi Mano, eu tô aqui no topo do Griffith Olha o que tá atrás de mim Ah, minha namorada Que piada, merda Que piada, merda Gente, olha o fundo vocês viram O sinal de letra de Hollywood Aqui é mais ao ladinho Vocês veem o que, amor? Los Angeles Los Angeles Porra, é óbvio que não vai dar pra ver tão bem Quanto vocês merecem ver Porque é paisagem Paisais lindas com uma merda Só pessoalmente Muito bonito E é igualzinho a porra do Jogame Que é mais legal A gente veio caminhando Tá cheio de turistas, cheio de carros Que é meu foda Estacionar é o cal Se você quiser colar aqui Realmente tem que ter um pouquinho de passeio Vale a pena vir de Uber Ou de taxi, né? Ou pegar sua moto no GTA Ou pegar sua moto no GTA Ou pegar sua moto no GTA De jeito mais fácil Vamos se educar Tem um antiturista deitado na grama ali De abelha Tem abelhas? Abelhas americanas Oi! Oi B! Tem abelhas Tem abelhas Tem abelhas Foda pra tirar foto lá atrás Que é tipo o início do trailer Que é o GTA 5 Realmente É esse spot que eu quero, mano Porque eu tô andando Eu tô um pouco ansioso Não esperei o Damiani E o Castanha Vamos por aquele lado É lá que é É lá? Então vamos Gil! Gil! É tudo? É muito bom É muito bom Eu já chorei de 80 mil vezes É uma época Os memes morrem muito rápido Ah, o meme hoje é a mueba, né? Olha o nível Que merda Antes a gente agiu É a mueba É a mueba É frita a mueba Frita a mueba e veja no que deu Olha aqui aquela trilhinha funk Oi Aquela trilhazinha Que da hora Eles chegaram? Ali, já enxerguei É porque eles não tão vendo a gente O Castanha ele te olhou e falou Quem é aquela louca, Senanda? Calma, eu vou usar daqui deles aí Do Hollywood sign Entendeu? Tá chegando O Senambiani, mano O Damiani tá de regata, viado É esse frio Frio para caralho, gente Você viu meu cachorro? Cachorro? Ele é mais ou menos desse tamanho Se ele foi pra lá ou se ele foi pra lá Me mostra mais de perto Quanto cachorro foi? Ele é mais ou menos desse tamanho Desse tamanho Eu não sei se ele foi pra lá ou se ele foi pra lá Eu não vi cachorro Na minha rola Deixa eu ver Tá aqui sim É um Chihuahua Achou Achou que achou